Alô, rapaziada, tudo bem? Probleminha de conexão aqui, mas devagarzinho a gente vai. Iniciando aí a nossa transmissão aqui no Periscopo. Vamos tratar hoje de um tema bastante espinhoso, negligenciado pela doutrina, negligenciado bastante pela doutrina penal, boa noite para todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho de teoria do bem jurídico, enquanto eu vou ajustando um pouco as imagens. É isso aí, homenagem ao Falcão, né? Falcão que teve um problema de saúde hoje, espero que ele esteja tudo bem. Melhoras aí para o Falcão, um grande expoente aí da música popular brasileira, realmente canta, né? A voz que vem das ruas e a gente tem que estar atento a esse tipo de voz que vem das ruas, é muito interessante, né? Mas vamos lá, vamos esperar a rapaziada entrar aqui, vou tomar um café com a minha caneca especial do CGcom. Para a gente poder começar. Antes de começar, então, quero mandar um abraço aí, né? Para muitos amigos que estão aí nos acompanhando, queria mandar um abraço para o meu compadre, delegado de polícia, professor Fábio Monteiro, melhor professor aí de direito penal, de leis penais especiais do Rio de Janeiro e um dos melhores do Brasil no tema, né? É meu parceiro aí, né? Na On Target Coaching, né? Meu parceiro lá no presencial. Queria mandar um abraço também, né? Para minha querida amiga, professora Tayhane Moraes, a musa do direito constitucional do Rio de Janeiro. Queria mandar um abraço também para o professor Montez, grande professor Montez, meu professor Montez. Ó, o Montez, ele é meu professor, ele é meu colega de trabalho, né? O Montez é um cara realmente sensacional. E queria mandar também um abraço muito especial aí para o grande mestre Ailton Zuck, né? O melhor professor de direito penal do Brasil. Joga muito duro. Está lá no Aulão Adelante, lá junto com Montez, junto com Rochester. Quem for fazer a prova desse final de semana de delegado de polícia do Mato Grosso do Sul, é imperdível o Aulão Adelante, não tem como deixar de ir, assim, é um prejuízo muito grande. Você sai muito atrás do cara que vai no Aulão Adelante, tá? Então, fica esse recado aí para vocês. Eu tenho um recado aí para o Zuck e para o Montez. Eu tenho uma aluna, uma aluna minha e do professor Fábio Monteiro, que é aluna de coaching, que vai estar lá no Aulão amanhã. E eu tenho certeza que essa aluna vai ser a primeira colocada desse concurso, tá? Ela está muito bem preparada, estudou bastante. E eu tenho muita fé que ela não só vai passar nesse concurso, mas vai passar em primeira colocada. Está muito bem preparada. Vai estar lá no Aulão Adelante amanhã, né? Com o Montez e com o Zuck, Rochester e essa galera forte aí. Então, galera, antes da gente começar a tratar desse tema que realmente é duríssimo, né? No direito penal, vamos falar um pouco de concurso, né? O pessoal sempre me perguntando, professor, o concurso do Rio? Professor, como é que vai ser? Olha, o concurso para delegado de polícia do Rio de Janeiro é, sem dúvida, mas sem dúvida, o concurso mais difícil do Brasil para delegado de polícia. Por quê? Primeiro, ele abrange três fases duríssimas. O concurso dura praticamente um ano. Na primeira fase, o aluno enfrenta questões objetivas, né? E ele tem que acertar metade de cada uma. Num segundo momento, numa segunda etapa, ele passa por provas discursivas duríssimas, tá? Ele faz questões de todas as disciplinas. São basicamente quatro questões de cada disciplina. Quatro questões de trinta linhas em oito horas. E o aluno tem que enfrentar, em quatro horas, aliás, ele tem uma média aí de trinta linhas. E não é fácil, você tem que acertar metade de cada uma. E depois, você vai para a fase oral também de todas as disciplinas, onde você fica frente a frente com a banca do Nador, que tem que demonstrar todo o conhecimento do juízo. Então, é um concurso difícil. É um concurso que os outros estados o têm hoje como referência. A gente vê como são os concursos para a delegada de polícia. E vê que os outros estados vêm, aos poucos, imitando o concurso do Rio de Janeiro. Imitando o que eu digo no formato, na formatação, na estruturação de fazer a prova. E a prova vem cada dia mais difícil e madura. Bom, é um outro reatório aí que eu quero dar para vocês. Amanhã eu vou fazer a FAEPOL. Vou estar lá na aula presencial e inauguração do nosso curso. O delegado nacional da FAEPOL está lá na aula de quatro reais. A gente tem um grupo muito forte de alunos lá. Muitos não estão ainda assistindo. A gente tem um grupo muito forte de alunos. É uma preparação muito específica que envolve as aulas presenciais, envolve planilha semanal de metas de estudo. Nós temos resolução de casos concretos, técnicas de resolução de casos concretos, principalmente no ponto das questões discursivas. e isso é muito importante para o aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento de ponto, para ser aprovado no concurso. Bom, então, gente, para não perder muito tempo, vamos lá. O Montes está falando aqui, tem vaga para o alô amanhã? Claro que tem. Estão perguntando para o Montes. Claro que tem. Se você está pronta para fazer a prova de Mato Grosso e já está lá, não conseguiu fazer pela internet, não tem problema. Chega lá, na hora, no Teatro Dom Bosco, faz a sua inscrição na hora e não perde o aulão. Porque se perder o aulão, é capaz de já começar atrasado na hora de fazer a prova. Então, não perca isso, não. Então, vamos lá, gente. Para a gente não perder muito tempo também, até porque é um tema muito difícil, muito negligenciado, um tema que exige uma compreensão teórica muito grande. Mas, evidentemente, a teoria do bem jurídico, ela toca elementos da filosofia, da sociologia jurídica e da teoria do Estado. E essa compreensão é muito importante para o desenvolvimento do direito penal. Eu costumo dizer que o estudo da teoria do bem jurídico é o primeiro passo que você dá no estudo do direito penal. E sem ele, você não consegue resolver, ou pelo menos solucionar, ou buscar uma mínima solução das questões que são mais controvertidas na doutrina. Porque o que acontece geralmente com o aluno? O aluno é condicionado a um determinado tipo de estudo. Ele é condicionado, ele é induzido a uma certa metodologia de estudo, muito positivista, evidentemente, no âmbito da graduação, e ele fica preso àquilo. E quando ele se dá, se enxerga, ou numa questão de concurso público, ou então na própria prática do dia a dia da advocacia criminal, ele titubeia e não consegue resolver aquele problema. E aí você passa por várias questões, você passa por questões de falta de compreensão de alguns institutos do direito penal, e aí você acaba por ter essa deficiência gradual sobre o conceito de bem jurídico, sobre a concepção teórica dos modelos de bem jurídico, você acaba por deixar de enfrentar como deveria determinadas questões. Bom, então vou fazer um último ajuste aqui na câmera. Eu vou colocar algumas anotações que eu fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então vamos lá. Hoje é a nossa primeira aula do Periscope, depois de um pedido aí de alguns alunos, e aí eu quero informar que essas aulas no Periscope, esses encontros no Periscope, eles vão ser rotineiros, eles vão ser sequenciais. Eu vou estar sempre traçando essa linha de fazer uma introdução crítica ao estudo do direito penal, para que você possa ter a possibilidade de conhecer novos paradigmas na epistemologia do direito penal. E, paralelamente a isso, nós vamos continuar também as gravações de forma gratuita lá no Liceu Assis. Se você não se inscreveu ainda, é totalmente gratuito. Já temos as aulas de processo civil com o professor Gustavo Nogueira, temos as aulas de penal com o professor Montez, e eu, o professor Montez e o professor Fábio Monteiro, nós vamos fazer um apanhado do direito penal, da parte geral, da parte especial, das leis penais especiais, e também do direito processual penal, de forma sistemática, nós vamos fazer aí uma distribuição entre temas, para que vocês tenham, num menor número de tempo, a possibilidade de assistir aula dos mais diferentes temas. Bom, então vamos dar início aí ao nosso debate sobre a teoria do bem jurídico. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Carlos Eduardo Rangel, eu sou professor de direito penal, processo penal, criminologia e sociologia jurídica, sou doutorando em direito pela Universidade de Buenos Aires, onde também sou professor convidado, e sou delegado de polícia civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, a primeira abordagem que a gente tem que fazer é a justificativa do tema. Por que a gente vai começar uma aula, por que a gente vai começar um debate sobre a teoria do bem jurídico? Por que estudar, em primeiro momento, a teoria do bem jurídico? E aí, eu esclareço para vocês que nós temos dois motivos para dar o primeiro passo, para subir o primeiro degrau do direito penal com a aula de teoria do bem jurídico. Por quê? Primeiro, por conta de uma necessidade de estruturação dogmática do próprio direito penal. Nós temos que estruturar o sistema penal de forma dogmática. Roxin já dizia que a primeira pergunta que uma sociedade deve fazer ao direito penal é qual o tipo de sistema penal que nós queremos. Se nós queremos um sistema penal baseado no direito penal do autor ou no direito penal do fato? Onde, no direito penal do autor, nós estaríamos privilegiando a culpabilidade, a responsabilização, e no direito penal do fato, nós estaríamos privilegiando as circunstâncias fáticas de um fato punível. Bom, então, o aprendizado do direito penal, ele passa necessariamente por uma compreensão e uma uniformidade desse sistema penal. Então, antes de nós conhecermos os institutos do direito penal, E aí sim, mergulhar na teoria da norma penal, na teoria do delito, na teoria da pena, é preciso questionar para que serve o direito penal. Qual o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? Quais são as fontes de legitimação do direito penal? Deixa eu fazer um ajuste no volume aqui, porque eu estou transmitindo do iPad, não sei se está bom, não sei como é que está aí, vocês vão me dando um feedback. Enfim, é preciso fazer toda essa série de questionamentos. Qual o objetivo do direito penal enquanto ciência jurídica? Quais são as fontes de legitimação do sistema penal? E aí, muitas vezes, o estudante, preocupado com outras coisas, evidentemente, ele está preocupado com a sua graduação, preocupado com prestar exame da OAB, preocupado em fazer um concurso público, preocupado em receber, em desenvolver a sua atividade até no campo da advocacia criminal, ele é levado a aprender por métodos, ele é induzido a aprender por métodos baseados em resumos, em direitos esquematizados, e até em outros métodos que prometem ser miraculosos, com canto, dança, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não quero aqui criticar, nem me mostrar a contrário, eu sou um cara aberto a todas as metas, a toda a metodologia de ensino, mas, nós não podemos perder o conteúdo do direito penal, nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a essência do direito, isso é uma coisa que não entristece muito, entendeu? E é objeto de debate aí, sempre meu, do professor Montes, do professor Fábio Monteiro, queria mandar um grande abraço aí para o meu amigo, meu querido irmão, o professor Edésio Ramos, fera demais, sabe tudo aí, tem trabalho excelente aí, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, na área de concurso, de coaching também, Edésio, um abraço aí para você, um abraço afetuoso, né? Então, o que eu quero dizer é que o aluno, ele não pode deixar de ser estimulado no seu senso crítico, ele não pode deixar de ser estimulado no seu raciocínio jurídico, por quê? Porque mais à frente, ele é em estado a enfrentar questões e acaba tendo um conteúdo insuficiente, fruto dessa gradual, dessa gradual formação deficiente. Então, é isso que a gente tem que corrigir, né? Enquanto no exterior, a gente tem um aluno de direito que leva praticamente dois anos estudando filosofia, sociologia jurídica, teoria do Estado, aqui no nosso país, a gente tem um aluno que entra na faculdade, né? entra na graduação e aí recebe, né? Aquele tsunami de matérias, direito penal 1, 2, 3, 4, 5, constitucional 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele fica perdido, né? Naquela estruturação, e aí passa a se socorrer desses métodos, é resumo, é esquema. e nas outras carreiras, né? Nós não temos isso, né? É inadmissível que um médico, por exemplo, seja formado, né? A partir de um resumo de clínica médica ou de que um engenheiro, de que um arquiteto, é... que ele venha aí a fazer um projeto baseado no resumo de engenharia, no resumo de arquitetura. Então, o primeiro motivo, né? A primeira, a primeira justificativa de uma aula de teoria do bem jurídico, é justamente ajustar aí, trazer pro prumo, né? Aquele aluno que tá um pouquinho desviado do tema, que sofreu aí essa deficiência na formação, e despertar pra necessidade de uma estruturação dogmática do próprio direito. O segundo motivo, né? Que nos leva a uma aula de teoria do bem jurídico, e aí já é um motivo que tem mais a ver com o tema, principalmente com a concepção constitucionalista da teoria do bem jurídico, é a delimitação do poder de punir do Estado. Como se justifica, né? E se legitima essa intervenção punitiva? Quais são os tipos de comportamento que podem ser criminalizados, e quais são os tipos de comportamento que não podem ser criminalizados? Quais são os limites impostos ao legislador no campo penal, por exemplo? quais são os limites impostos a nós enquanto intérpretes do direito penal? Como eu aplico efetivamente todo aquele arcabouço de princípios ofensividade, intervenção mínima, culpabilidade, presunção de inocência, como eu aplico isso no campo do direito penal, já que são princípios básicos do direito penal? Então, resumindo, toda essa questão de delimitação do poder de punir do Estado, nós resumimos a três perguntas básicas. Primeiro, o que punir? Segundo, quem punir? E terceiro, como punir? E se nós olharmos para o nosso ordenamento penal brasileiro, hoje, nós vamos verificar que estamos errando nas três perguntas. Por quê? Primeiro, a pergunta, o que punir? Há uma nítida desproporção entre a criminalização primária? Por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo que eu gosto muito, que é do professor Nelson Gria, e que eu sempre adapto nas minhas aulas e faço a comparação entre um furto e um crime contra a ordem econômica. Então, vamos imaginar a seguinte questão prática. Um casal, um casal jovem, tem um encontro e aí ingressa lá no cinema. E dentro desse cinema, esse casal, antes de começar a sessão do filme, esse casal se dirige ao balcão lá para comprar pipoca, para comprar bebida, alguma coisa. E no momento em que o atendente se vira para pegar o produto que foi comprado, seja pipoca, seja refrigerante, o rapaz subtrai uma bala que está exposta ali à venda no balcão, no próprio balcão de vendas. A sua namorada, que está ao lado, observa toda a ação e quando ele pega a bala, olha para ela, ela olha para ele, ela sorri, num sinal de anuência com aquele comportamento, e aí ele pega e desembrulha aquela bala, começa a comer aquela bala e aí, por dissimulação, num beijo, durante o beijo, passa essa bala para a sua namorada que acaba consumindo aquela bala. Bom, e aí eu pergunto a vocês, do ponto de vista criminal, existe uma conduta criminosa nesse sentido? Existe relevância nesse comportamento penal? Porque se nós formos fazer uma mera operação de subsunção sob o ponto de vista formal, nós vamos entender que houve sim uma afetação patrimonial, uma afetação do bem jurídico patrimônio, através de que? Através de uma ação de subtração não violenta, o que configura um crime de furto, e pior, nesse tipo de comportamento há um maior grau de reprovabilidade consubstanciado por quê? Consubstanciado pela comunhão de designos entre dois indivíduos, e o legislador penal qualificou o furto quando há concurso entre duas ou mais pessoas. Então, nós estamos falando de uma sanção penal aplicável de dois a oito anos, ou seja, por um furto de uma bala. agora congela esse pensamento, e aí nós vamos caminhar para um outro momento, nós vamos caminhar para os crimes contra a ordem econômica, por exemplo. E agora, numa situação dois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um empresário que comete uma fraude tributária, faz uma sonegação tributária. Se essa sonegação tributária for inferior a 40 mil reais, o próprio Estado não tem interesse sequer em fazer a persecução criminal. Ou seja, o próprio Estado, em razão daquele valor que para ele é ínfimo, ele considera que esse comportamento de fraude tributária, ele não merece a tutela penal. Ora, então nós temos dois comportamentos totalmente díspares. Nós temos, por um lado, nós temos um furto em concurso qualificado pelo concurso de agente de uma bala e, por um outro lado, você tem um crime tributário, um crime que afeta a ordem econômica. De um lado, eu tenho um bem jurídico patrimônio, uma bala de 5 centavos, que vai gerar para aquele casal uma reprimenda penal de 2 a 8 anos e, de outro lado, eu tenho uma fraude tributária no limite de 40 mil reais, que, por um outro lado, não vai gerar sequer reprimenda penal. E aí, se a gente for olhar para a questão do bem jurídico, nós vamos ver que há uma desproporcionalidade nessa criminalização e, portanto, estamos errando em o que punir. uma outra pergunta, a segunda pergunta, seria em quem punir? Nós temos que olhar para o nosso sistema penal e perguntar quem nós estamos punindo? E nós estamos punindo de forma errada, nós estamos punindo através de um sistema de labeling approach, nós estamos punindo através de um sistema altamente seletivo, nós estamos punindo a partir daquilo que o professor Nilo Batista chama de gestão diferenciada da criminalidade, nós estamos perseguindo um inimigo imaginário que nós rotulamos e adaptamos o nosso sistema penal a punir certos comportamentos típicos desses grupos, é a punição, a criminalização da pobreza, a criminalização da miséria, a criminalização da doença mental e etc. Bom, e, numa terceira pergunta, nós também estamos errando em como punir, como nós estamos punindo, há uma extrema desproporção do próprio sistema punitivo, nós temos, primeiro, uma excessiva patrimonialização do direito penal, nós temos uma excessiva configuração de ondes, e é o que eu chamo, eu trabalho isso na minha tese de doutorado, eu trabalho o tema da hipertrofia legislativa penal como meio de abrandar o clamor social, e isso forma um ciclo vicioso. Toda vez que eu tenho um elemento pontual da violência, há um clamor público, esse clamor público, por muitas vezes, ele é amplificado pelos meios de comunicação, televisão, internet, mídias sociais, isso gera um clamor público, esse clamor público bate as portas do legislativo, e o legislativo responde com o que? Com a hipertrofia da legislação penal, vendendo a falsa promessa de que o direito penal vai resolver o problema da criminalidade, que o direito penal vai conter a violência. Então, é uma forma errônea também de que nós estamos punindo. Então, a conclusão, primeiro, o estudo da concepção teórica do bem jurídico é importante por dois motivos, e isso tem que ficar claro. Primeiro, nós temos que conferir uma estrutura dogmática coerente do direito penal. se você perguntar para qualquer estudante de direito o conceito de crime, ele vai vir para você com o que? Com uma resposta pronta. Ele vai trazer para você uma resposta fast food. Ele vai dizer, ah, professor, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso é errado, mas o conceito de crime, a análise do conceito de crime, envolve o exame de quatro dimensões distintas, e aí você passa pela dimensão real, você tem que estudar os modelos etiológicos e políticos de crime, você tem que estudar as teorias biológicas, as teorias de desviação social, você tem que entender o conceito formal de crime, você tem que entender o conceito material de crime, e aí justamente que entra a concepção teórica do bem jurídico, e para chegar no final, que é a concepção chamada de ontológica de crime. Isso que o aluno responde para você quando você pergunta para ele o conceito de crime, que um crime é um fato típico anti-jurídico culpável, é nada mais do que a dimensão ontológica de crime, e ela só serve para quê? Para a gente estudar o direito penal. Se você abrir um manual de direito penal, ele vai estar lá, teoria do delito, capítulo 1, princípios, capítulo 2, aí ele começa, fato típico, ação, elementos subjetivos, tipicidade, dolo, culpa, antijuricidade, culpabilidade, ou seja, esses elementos, essa estrutura analítica de crime, essa estrutura ontológica de crime, só serve para organizar o estudo, ela não dá uma dimensão conceitual do que a crime. Então, a partir daí, a partir dessa visão tortuosa, o aluno passa a ter dificuldade na conceituação dos diferentes institutos do direito penal. Como é que ele vai entender problemas como imputação objetiva, desvios causais regulares, o dolo e as tendências enquanto elemento subjetivo de um tipo penal, a relevância da omissão, a existência dos sistemas, das figuras do garantidor formal, do garantidor material, a questão do intercriminis, da consumação e da tentativa, as teorias de domínio final do fato, de domínio funcional do fato, o concurso de crimes, então, tudo isso deve ser necessariamente precedido de uma concepção sistêmica do direito penal, do objetivo do direito penal, da missão do direito penal, porque, senão, você não consegue solucionar as maiores controvérsias da teoria do delito, da teoria da norma penal e da teoria da execução penal. Eu até costumo brincar com os meus alunos, e eles sabem disso, que diante de um fato concreto, seja na hora de resolver uma questão conflitiva num concurso público, seja na hora de desenvolver uma atividade prática na advocacia criminal, você sempre faz a primeira pergunta no campo penal, qual é o bem jurídico tutelado? Os meus alunos sabem disso. Quem não faz essa pergunta geralmente erra. Em questão de concurso público, a pessoa que lê um caso concreto, uma questão discursiva, ou lê um caso concreto até numa questão objetiva, ou até num exame de prova oral, se ele não faz como primeira pergunta, qual é o bem jurídico tutelado, ele erra essa questão. Por exemplo, surgiu essa semana a gente num grupo de debate entre professores, professor Montes, professor Henrique Hoffman, professor Cleópas, professor Bruno Zanotti, professor Rochester, Eduardo Cabetti, Francisco Sanini, no nosso grupo de professores que são delegados de polícia, surgiu o seguinte questionamento sobre uma questão concreta. Era um indivíduo que teve o seu veículo retirado, prestido administrativamente pelo órgão de trânsito. Por exemplo, o sujeito colocou lá o seu veículo, estacionou num local irregular, e aí teve o seu veículo rebocado e colocado num depósito. O que aquele indivíduo faz? Depois dessa retenção administrativa, ele entra no depósito com o uso de sua chave reserva e resgata o seu veículo. E aí surge a seguinte questão, esse indivíduo que teve o seu veículo apreendido e num momento posterior ingressou num depósito com a chave reserva e resgatou clandestinamente o seu veículo automotor, o seu automóvel, será que existe crime por ele cometido? E não pensem que isso aí é uma coisa fora do comum de acontecer, pelo contrário, isso já aconteceu inclusive comigo lá no âmbito quando eu trabalhava lá na central de garantias na cidade da polícia quando eu era o delegado responsável pela lavratura das situações flagranciais aconteceu isso eu pude verificar e aí o que você vai fazer? Você vai ter que se perguntar bom, o indivíduo teve o seu veículo retido administrativamente ele voltou ao depósito com a chave reserva para clandestinamente resgatar esse veículo será que existe crime? Será que essa conduta é criminalizada? Será que eu posso falar que houve uma ação de subtração que ele furtou esse veículo? Bom, mas aí eu estou contradizendo com a questão da coisa alheia com a questão da coisa alheia porque aquele veículo enfim era uma coisa própria então não posso falar de furto mas existe uma corrente que entende que há uma derivação da posse ou seja da posse da detenção ele não tinha detenção se ele não tinha detenção então ele pode ter subtraído é uma linha de entendimento num segundo momento eu posso falar que esse indivíduo ele cometeu um crime de desobediência já que existia uma ordem legal de apreensão do veículo ele foi lá e desobedeceu eu posso falar que esse indivíduo cometeu por exemplo crime de exercício arbitrário das próprias razões ou seja se ele satisfazendo julgando satisfazer uma pretensão legítima fez justiça própria resgatou seu veículo tudo depende nesse caso vai depender evidentemente da análise do elemento subjetivo que é o dolo do dolo ou de alguma tendência especial mas enfim onde é que eu quero chegar nesse caso específico nesse caso específico a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte qual o bem jurídico que ele quis afetar e evidentemente que foi a administração seja a administração pública seja a administração em modo geral ou seja se ele cometeu um desvio penal ele cometeu contra a própria administração contra uma regra de organização social imposta pela administração e aí sim eu tenho que procurar em respeito ao princípio da legalidade se aquele comportamento se encontra previamente descrito como um tipo penal e qual é a sanção correspondente e aí você vai tentar procurar se existe algum tipo penal ou não e se não existir você obviamente vai caminhar para a atipicidade penal que eu acho que na minha visão nesse caso concreto é salvo se ele não realizou essa conduta para satisfazer uma pretensão que ele achava legítima de repente ele achou injusto porque o seu carro estava num local permitido ou não tinha alguma placa e aí a gente vai falar de exercício arbitrário das próprias razões mas se você não tiver isso você vai caminhar você vai concluir evidentemente pela atipicidade penal e o segundo motivo então já falei do primeiro motivo que é evidentemente conferir uma estrutura dogmática coerente ao sistema penal e o segundo motivo que é delimitar a intervenção punitiva do Estado no sistema de garantias fundamentais e essa é a principal questão que envolve a teoria do bem jurídico e aí trabalhando um pouco pedindo licença para minha querida amiga professora Tayane Moraes e trabalhando um pouco dentro da chamada da temática da teoria do Estado no estabelecimento da ordem condicional onde se opera a transferência de poder do povo que é o seu real titular para o Estado enquanto organização social são tomadas decisões políticas fundamentais e elas são três forma de governo tripartição de poderes e consolidação de direitos e garantias fundamentais isso é essencial qualquer estudante de direito tem a obrigação de saber isso que na operação na transição entre o Estado absoluto e o Estado de direito houve uma transferência de poder do povo que é o seu titular do poder para o Estado e a partir dessa transferência de poder se estabeleceu um pacto e esse pacto recebe o nome de Constituição e essas decisões políticas chamadas de fundamentais dentro dos regimes democráticos são três primeira decisão política fundamental forma de governo segunda decisão política fundamental tripartição de poderes e terceira decisão política fundamental consolidação de direitos e garantias fundamentais e aí para tirar qualquer dúvida basta você olhar na sua Constituição não na nossa não só na nossa qualquer Constituição dos países ocidentais e isso você vai encontrar na Constituição brasileira na Constituição mexicana na Constituição colombiana na Constituição argentina na Constituição de todos os países ocidentais e democráticos em geral você vai ter lá e usando o exemplo da nossa Constituição artigo primeiro o que está escrito no artigo primeiro da nossa Constituição a República Federativa do Brasil está aí a decisão política fundamental a primeira forma de governo aí você caminha e vai lá no artigo segundo são poderes independentes e harmônicos entre si o executivo legislativo e judiciário está aí a segunda decisão política fundamental tripartição de poderes e aí você vai lá no artigo quinto todos são iguais perante a lei ali no artigo quinto o que você tem? os direitos e as garantias fundamentais o rol não exaustivo evidentemente de direitos e garantias fundamentais e aí você tem configurado essas três decisões políticas fundamentais que são tomadas na constituição da ordem democrática e esse inclusive é o conceito de cláusula pétrea muitos alunos têm dificuldade em conceituar professor o que é cláusula pétrea? o que é cláusula pétrea? implícita e explícita? tem uma maior facilidade de conceituar a cláusula pétrea explícita porque são aquelas que estão lá no artigo 60 da constituição federal e aí ficam titubeiam ao serem queridos serem estados a se manifestar sob o conceito de cláusula pétrea explícita a cláusula pétrea nada mais é de que qualquer norma que afete uma decisão política fundamental qualquer norma materialmente constitucional que trate de forma de governo de tripartição de poder e de consolidação de direitos e garantias fundamentais vai ser uma decisão política fundamental e portanto vai ser uma cláusula pétrea ela tem que ter esse certo grau de intangibilidade porque ela consiste ela decorre daquela transferência de poder do poder constitucional originário do povo para o estado que é o seu cujo povo é o titular então esse os direitos e as garantias fundamentais por terem status de decisão política fundamental a própria intervenção punitiva que se faz em cima dessas garantias fundamentais ela tem que ser delimitada e é aí exatamente nesse ponto é justamente a partir da concepção teórica do bem jurídico que você vai ter esse limite esse limite do poder punitivo do estado vai ser dado pela concepção teórica do bem jurídico e é a partir disso que eu vou poder questionar o legislador penal se aquele comportamento merece ser objeto de proteção penal ou não se aquele que eu vou poder me delimitar enquanto intérprete enquanto delegado de polícia enquanto magistrado enquanto promotor enquanto advogado se aquele comportamento em concreto é objeto ou não de uma proteção jurídica no campo penal certo então essas são as duas considerações iniciais e a gente vai partir agora para o primeiro ponto o primeiro ponto de concepção da teoria do bem jurídico é o conceito de bem jurídico vamos tentar construir um conceito de bem jurídico então vamos lá bom gente é muito comum é muito comum que qualquer estudante de direito qualquer estudante de direito receba a seguinte informação o direito penal atua na proteção dos bens jurídicos mais importantes ao ordenamento isso tem em qualquer livro de direito penal e aí depois ele recebe uma outra informação qualquer violação de bem jurídico torna legítimo o direito de punir do estado então ele trabalha com essas duas premissas e leva aquilo para teoria da norma para a teoria do delito e para a teoria da pena só que ele não analisa o contexto em que essas premissas esses dogmas do direito penal foram criados e aí ele tem dificuldade na resolução de conflitos porque ele parte daquele conceito engessado ele não sabe como se chegou àquele dogma e aí por isso ele erra na hora da prova ele erra na hora de fazer uma defesa no campo da advocacia criminal então por outro lado a questão que se traz é como se conclui que determinado bem jurídico merece ou não merece uma proteção penal e é nesse caminho que a gente tem que transitar porque eu já tenho o dogma concebido de que o direito penal tem como objetivo atuar na proteção dos bens jurídicos mais importantes mas como eu determino que determinado bem jurídico merece ou não merece essa proteção não existe nenhum comando específico que determine esse comportamento é merecedor de tutela penal esse comportamento não é merecedor de tutela penal por exemplo vou dar um exemplo para a gente ter mais um pouco de didática porque realmente essa parte ela é muito é muito densa até 1969 o código penal alemão trazia o homossexualismo como figura típica quer outro exemplo? até 2005 o código penal brasileiro trazia a previsão do crime de adultério em seu artigo 240 cometer adultério pena detenção de 15 a 6 meses então nós temos aqui dois exemplos práticos de da inexistência desse comando específico de determinar qual comportamento é merecedor ou não merecedor da tutela penal tanto é que até 1969 o homossexualismo era previsto como figura típica no código penal alemão e no nosso código penal brasileiro até 2005 o adultério também era uma figura típica e a gente parte dessa premissa de que o direito penal tutela os bens jurídicos mais importantes para legitimar princípios fundamentais do direito penal como a intervenção mínima a ofensividade a fragmentariedade a subsidiariedade e a insignificância entre outros a insignificância inclusive é um caso a parte aqui na na jurisprudência brasileira porque o que a gente tem é uma extrema deficiência na aplicação dessa importante figura hermenêutica ora é é para em concurso público por exemplo despenca né aqueles chamados de vetores da insignificância tidos pelo STF e é claro se você está estudando para concurso público você tem que conhecer a jurisprudência do STF mas com o perdão da palavra esses vetores objetivos nada mais são do que uma grande besteira jurídica uma grande baboseira jurídica expressa pelos ministros do STF com todo o respeito que eu tenho a todos mas a nossa leitura também merece um pouco de respeito o princípio da insignificância nada mais é do que uma ferramenta hervenêutica que no caso concreto serve para avaliar a desvaloração de uma conduta e a desvaloração do resultado afastando a tipicidade material e esse é o conceito de princípio da insignificância e essa é a sua aplicação inconcreta então eu não tenho como estabelecer parâmetros objetivos para falar isso aqui é insignificância e isso aqui não é insignificância eu tenho que olhar para o caso concreto é assim que eu aplico a insignificância olhando para o caso concreto e fazendo um juízo de desvaloração do comportamento desviante e desvaloração do resultado lesivo ou periclitante do bem jurídico tutelado a questão objetiva aparece nas cláusulas de privilégio para isso eu já tenho as cláusulas de privilégio se uma pessoa furta um determinado bem até um certo valor e a gente usa o parâmetro objetivo a jurisprudência do STJ para o crime de furto usa o valor de um salário mínimo eu aplico a cláusula de privilégio e tenho uma causa especial de redução da pena e está resolvido isso diferencia o que é lesão insignificante de lesão de pequeno valor porque na lesão insignificante eu avalio o caso concreto o princípio da insignificância na lesão de pequeno valor eu tenho que avaliar não a desvaloração da conduta e do comportamento eu tenho que avaliar um parâmetro objetivo de valor econômico da coisa subtraída ali o crime aconteceu e ele está sobre um menor grau de reprovabilidade pelo valor comercial do patrimônio valor comercial daquele patrimônio já na insignificância não eu estou afastando eu estou decretando a inexistência de um comportamento desviante justamente por falta de lesão ao bem jurídico tutelado mas enfim nesse ponto negligencia-se um aspecto que é crucial o que é bem jurídico e o que torna o que torna esse bem jurídico um valor a ser protegido pelo ordenamento penal é dessa pergunta que parte a concepção teórica do bem jurídico porque antes da gente tomar essa premissa que o direito penal é a proteção subsidiária fragmentária de última raça dos bens jurídicos e isso é repressado como um mantra para os alunos você chega para um aluno de direito penal e ele repete isso para você como se fosse um mantra o objetivo do direito penal a missão do direito penal é proteger de forma subsidiária fragmentária de última raça dos bens jurídicos mais importantes do ordenamento mas antes de pegar para você e assumir esse dogma esse axioma do direito penal que na verdade é isso que ele é até mesmo para avisar uma maior segurança uma maior efetividade uma maior proteção sistêmica do direito penal a gente tem que enfrentar algumas questões e é lógico a concepção teórica do bem jurídico representa justamente essa delimitação o bem jurídico gente é o equilíbrio entre o poder de punir do Estado e a consolidação das garantias individuais se alguém perguntar para você um dia qual é a fundamentação da concepção teórica do bem jurídico você pode responder isso olha a concepção teórica do bem jurídico ela representa uma delimitação um equilíbrio entre o poder de punir do Estado e as garantias individuais e é através desse equilíbrio é através dessa delimitação que a gente vai ter um sistema penal coerente e que o legislador ordinário no campo penal vai poder eleger qual tipo de comportamento merece uma proteção penal e qual tipo não merece uma proteção penal então essa é a primeira ideia da nossa aula a formulação de uma concepção teórica do bem jurídico representa um limite um equilíbrio entre o poder de punir do Estado e as garantias individuais vou repetir a primeira ideia da nossa aula é a formulação da concepção teórica do bem jurídico é de limite de equilíbrio entre o poder de punir do Estado e a consolidação das garantias individuais então antes de enfrentar o conceito de bem jurídico e aí eles são os mais variados e existem concepções teóricas contrárias ao bem jurídico a gente não vai tratar disso hoje até porque o tema é muito extenso mas eu já adianto aqui né Ginter Strathendt Nick Hulsman né com as suas teorias adolicionistas o próprio Jacobs né rejeita um pouco essa concepção teórica de bem jurídico mas é para uma breve para uma exata compreensão do tema a gente vai entrar no segundo momento da aula no segundo ponto da aula que é fazer um sobrevoo aí panorâmico sobre a evolução dos modelos teóricos de bem jurídico ou seja a concepção para eu poder entender a concepção teórica de bem jurídico que é trabalhada hoje que é a concepção constitucional que é a concepção do professor Ruxim que é a concepção do professor Zaffaroni que é a concepção do professor Jorge Tavares que é a concepção do professor Edgardo Dona que é a concepção do professor Cereso Mir que é a minha concepção com toda humildade a gente tem que fazer um sobrevoo panorâmico sobre esses modelos teóricos de bem jurídico e é nesse segundo momento que a gente vai fazer a partir de agora essa breve síntese bom o que eu tenho que parar para pensar é o seguinte num primeiro momento qual era a noção que eu tinha de crime e pena lá atrás lá do antigo regime o que a gente tinha eu tinha a noção de crime e de pena vinculada ora a divindade ora a figura do monarca e essa figura do monarca por vezes era confundido com a própria divindade ou era taxado ou era identificado como um representante terreno dessa divindade então a legitimação do poder de punir do estado ela tinha uma origem divina ela tinha uma origem absoluta então dessa forma tanto os crimes quanto as penas decorriam dessa vontade livre e absoluta do monarca ou da divindade nessa época para você ter uma ideia os delitos mais graves eram obviamente os delitos contra a ordem religiosa contra a ordem do sistema religioso os crimes contra a divindade a heresia a bruxaria entre outros e os crimes contra o próprio monarca os chamados crimes de lesa majestade que eram os crimes contra a administração do monarca contra o próprio monarca a figura do monarca ou de seus familiares então existia uma liberdade completa e absoluta na configuração dos crimes e obviamente na aplicação das penas e aí evidentemente isso levava a um arbítrio judicial isso levava a um sistema penal completamente autoritário onde você tinha até no campo processual e agora migrando um pouquinho para o campo processual você tinha a figura do juiz inquisidor o processo baseado na busca da verdade na busca da verdade real você tinha a confissão como prova tarifada e você tinha as ordalhas como métodos de prova a tortura como método de obter a confissão que era o caminho da verdade a confissão era na verdade a purificação a expiação da culpa ele confessava para ser perdoado seu corpo era queimado para que sua alma fosse perdoada então era dessa maneira que se transitava o direito penal e o processo penal passado o tempo evidentemente e aí lá falando aí de século XVIII a noção do bem jurídico penal ela surge através da filosofia iluminista e aí vem a importância do aluno conhecer as noções de filosofia de sociologia porque o movimento iluminista foi um movimento importante foi um marco na filosofia influenciou todas as artes influenciou a pintura influenciou a arquitetura influenciou a filosofia influenciou as ciências jurídicas influenciou a matemática então é muito importante a gente ter essa compreensão não numa profundidade mas pelo menos nos marcos históricos mais importantes da filosofia então a filosofia penal iluminista ela veio superar essa concepção autoritária do antigo regime e garantir certos direitos individuais frente a esse arbítrio judicial e também com o objetivo de delimitar a gravidade dessas penas dessa forma o crime seria não mais vinculado àquela concepção de pecado mas sim o crime seria vinculado a um comportamento previsto na norma e a pena também seria uma sanção prevista na norma então você fazia uma vinculação do crime da pena diretamente à norma e a partir dessa ideia dessa concepção é que se formulou mesmo de modo incipiente a noção de crime vinculada à violação de direitos subjetivos do próprio indivíduo então a partir desse momento dessa transição entre o modelo absoluto e o modelo do estado de direito você tem a identificação e a evolução histórica de diversos modelos teóricos para a concepção do bem jurídico e é isso que a gente vai ver um pouco agora nós vamos fazer algumas considerações sobre esses modelos nós temos num primeiro momento o modelo iluminista de becaria de Feuerbach nós temos os liberais de Birbon nós temos os positivistas lá com Von Liste lá com Binding nós temos a concepção neocantiana com Hornig com Mayer nós temos os modelos sociológicos de bem jurídico Rogen Habermas nós temos os funcionalistas com Jacob nós temos os condicionais com o professor Roxin então vamos traçar aqui um paralelo rápido na concepção iluminista onde a gente tem dois grandes nomes que são o Marquês de Becaria César de Becaria e também o grande professor Feuerbach um dos responsáveis por essa inicial concepção de delito como de direito subjetivo também responsável pela teoria de coerção penal também muito importante no campo do princípio da legalidade mas essa concepção iluminista num plano essa concepção iluminista de Becaria de Feuerbach num plano geral ela traz a superação da matriz teológica do conceito de crime nós estamos superando aquele conceito de crime vinculado à divindade vinculado a pecado vinculado à ordem religiosa então consequentemente eu estou desvinculando o direito penal de leis divinas e do próprio poder religioso então Becaria ele tinha uma concepção de delito vinculada à violação do contrato social para Becaria o poder de punir do estado era decorrência prestem atenção não mais da razão da autoridade da razão do monarca mas sim da autoridade da razão é isso que vem escrito lá na obra dele dos delitos e das penas a concepção de delito construída por Becaria era a violação do contrato social estabelecida entre o indivíduo e o estado ainda no século 18 Feuerbach também desenvolveu essa teoria com base contratualista sustentando o que? sustentando que a intervenção punitiva do estado estaria legitimada a partir do reconhecimento de uma violação de um direito subjetivo individual ou seja para ele o núcleo do delito era a lesão a um direito subjetivo individual num segundo momento evoluindo na concepção do bem jurídico a gente encontra o modelo liberal de bem jurídico e esse é o modelo ao qual se atribui a paternidade da concepção do bem jurídico que é o modelo de Birbon isso se deu mais ou menos em 1834 a paternidade atribuída a Birbon em sua obra uma obra que da tradução do alemão para o português seria mais ou menos requisitos para a violação legal do conceito de crime onde ele fala dos delitos contra a honra e Birbon sequer chegou a usar essa expressão bem jurídico ele trabalha com uma série de outras expressões das quais se extraem essa noção de bem jurídico mas a ideia principal de Birbon que é importante e isso que a gente tem que saber na construção teórica do bem jurídico já que a paternidade é atribuída a ele e a ideia é a seguinte a substituição da noção de crime como um direito subjetivo pela noção de crime como lesão a um bem jurídico existencial então Birbon fez essa separação da concepção iluminista e aí transitamos para a concepção liberal de que a noção de crime é desvinculada a essa lesão a esse direito subjetivo individual a noção de crime ela é vinculada sim a um bem jurídico existencial então prestem atenção para Birbon o delito de homicídio não é uma violação do direito subjetivo à vida para Becari sim para Feuerbach sim homicídio é a violação do direito subjetivo individual à vida para Birbon não para Birbon o delito de homicídio é a violação da própria vida enquanto bem existencial e é aí que nasce a concepção de bem jurídico é daí que nasce essa concepção de bem jurídico e é isso que vocês precisam compreender essa diferença conceitual lá na concepção iluminista vou repetir o delito de homicídio para Becaria para Feuerbach consistia na violação do direito subjetivo individual à vida agora na concepção no nascimento da concepção de bem jurídico que é a concepção de Birbon não o homicídio é a violação da própria vida então há o reconhecimento dessa vida como um bem jurídico existencial gravem essa expressão bem jurídico existencial e aí nós avançamos no tempo e passamos para a concepção positivista do bem jurídico e aí a gente vai ter como representantes principais Binding e Von List Binding dentro da linha positivista jurídica ele realizava uma vinculação entre a norma e o bem jurídico penal destacando a norma como uma fonte reveladora desse bem jurídico a ser protegido para Binding o bem jurídico é o valor definido pela norma positivada e o delito seria a violação dessa norma jurídica então para Binding não existe bem jurídico pré-existencial ou seja a existência do bem jurídico está vinculada à existência da norma o bem jurídico ele só vai passar a existir quando ele estiver positivado da norma então se eu tiver lá uma norma matar alguém aquele bem jurídico que a norma revela a vida ela é revelada a partir da norma Von Liste que representava o chamado positivismo sociológico ele criticava esse exacerbado formalismo de Binding e ele entendia que o bem jurídico que é o obrijeto finalístico da proteção penal seria o interesse maior da vida humana para Von Liste o bem jurídico o bem jurídico não é um bem próprio é um bem do homem que o direito penal reconhece e protege posteriormente as concepções positivistas vieram as concepções neocantianas e a gente cita Mayer e Hornig como os principais representantes obviamente já no século 19 já no século 20 isso eu estou falando de 1919 1920 o Hornig desenvolveu Richard Hornig desenvolveu uma concepção de bem jurídico de base neocantiana então elegia o bem jurídico como a própria racio essende da norma penal o fim buscado pelo legislador penal esse é o bem jurídico o bem jurídico penal para Hornig seria um valor abstrato juridicamente protegido para Mayer nessa mesma linha o bem jurídico seriam valores subjetivos da ordem cultural e o delito seria enfim a violação da norma jurídica como expressão desses próprios valores então essas são as teorias clássicas do bem jurídico e a gente agora passa para as teorias contemporâneas que são mais debatidas e o marco o primeiro marco que nós vimos foi o dominismo e agora a gente vai para um outro marco muito importante que é o pós-segunda guerra o pós-segunda guerra é um marco muito importante na filosofia por quê? porque ela traz em sua essência o quê? a dignidade da pessoa humana ou seja as atrocidades do pós-guerra trouxeram o homem de volta para ser o centro gravitacional do ordenamento jurídico por isso a valorização da dignidade da pessoa humana a valorização dos direitos humanos por conta das atrocidades do pós-guerra então após o cenário do pós-guerra principalmente em razão dessas intensas violações à dignidade da pessoa humana ocorre uma revalorização uma remodelagem do conceito de bem jurídico e esse movimento pode ser observado em três correntes teóricas as teorias sociológicas do bem jurídico as teorias funcionalistas do bem jurídico e as teorias constitucionais do bem jurídico bom num primeiro momento as teorias sociológicas do bem jurídico nós temos como principal representante Hürgen Habermas e as teorias tem variadas concepções mas elas buscam identificar alguns elementos sistêmicos e de danosidade social para justificar o bem jurídico então para Habermas o direito penal ele estava voltado para a preservação da própria ordem social e o bem jurídico seriam os valores sociais concretos para a coletividade que seriam objeto de proteção portanto para Habermas o delito é o comportamento socialmente donoso que afeta justamente a preservação daquela ordem social que o direito penal quer preservar contudo o que aconteceu? nenhuma dessas concepções sociológicas obteve êxito na conformação do conceito de bem jurídico por quê? porque ela deixa de esclarecer o que efetivamente lesiona o que efetivamente lesiona o bem jurídico e por que algumas algumas sociedades criminalizam certos comportamentos e outras não então fica um conceito muito vago de bem jurídico já as teorias funcionalistas e aí a gente tem Ginter e Jacob como seu principal representante para ele a função do direito penal é sistêmica isso aí é um pouco parte um pouco os manuais de direito penal ao falar das teorias do delito da evolução das teorias do delito elas tratam do funcionalismo e tratam de Jacob e Jacob é o pai do funcionalismo sistêmico para ele a função do direito é proteger o próprio ordenamento penal o direito penal serve para proteger o próprio ordenamento penal as normas penais são de proteção do ordenamento então o bem jurídico para Jacob passa a ser uma ferramenta dessa funcionalidade sistêmica para Jacob o delito é uma mera transgressão da norma penal e a imposição da pena é necessário para o retorno ao estado de obediência ao direito é isso que está no livro de Jacob bom eu queria até fazer uma parte aqui agora por conta da injustiça que se faz com Jacob muita gente chama Jacob de pai do direito penal do inimigo pai do direito penal do autor e nada disso evidentemente ele em seu trabalho faz uma evolução teórica e concreta com uma concepção forte em cima do direito penal do inimigo do direito penal do autor mas a obra em si de Jacob é uma obra muito boa obra de teoria do delito é uma obra muito boa ele trabalha muito bem em sistemas de culpabilidade e isso a gente tem que reconhecer então para Jacob resumindo dentro do seu funcionalismo sistêmico o direito é a mera transgressão da norma penal e o fundamento de existência da pena ele se baseia no retorno da obediência ao direito a pena serve para fazer com aquele cidadão que violou a norma que ele retorne ao estado de obediência do direito é para isso que serve a pena e portanto para ele o bem jurídico seria apenas uma ferramenta de proteção sistêmica a penúltima teoria contemporânea que é a teoria aliás a teoria mais moderna de concepção do bem jurídico que é a teoria em que as ciências jurídicas estão nesse estágio atual debatendo são as teorias chamadas de teorias constitucionais do bem jurídico e aí a gente tem Roxin Cláudio Roxin evidentemente como seu principal representante mas temos outros autores inclusive brasileiros professor Luiz Greco professor Alô Leite Ribeiro professor Luiz Flávio Gomes professor Juarez Tavares professor Juarez Cilindro dos Santos professor Maurício Stigmar Dieter nós temos outros teóricos de base constitucionalista do bem jurídico essas teorias constitucionais elas em síntese elas buscam respaldar a identificação do bem jurídico através da matriz constitucional isso é muito importante segundo as teorias constitucionalistas os valores estabelecidos na constituição é que delimitam a intervenção penal ou seja a partir disso o bem jurídico penal ele deve ser necessariamente reconhecido na ordem constitucional ora nós vimos lá no início da explicação onde tangenciamos ali com a permissão da professora Tayane minha amiga a teoria do estado nós tratamos dos direitos fundamentais da consolidação dos direitos fundamentais enquanto decisões políticas fundamentais e por isso a primeira delimitação do ordenamento jurídico a primeira delimitação do ordenamento jurídico seria evidentemente a constituição como aspecto matricial de identificação do bem jurídico as teorias constitucionais elas existem em duas vertentes existem as teorias amplas e as teorias restritas as teorias amplas aliás vamos começar pelas restritas evidentemente as teorias restritas elas realizam de forma taxativa a identificação do bem jurídico penal já as teorias amplas admitem a constituição apenas como um parâmetro para a identificação do bem jurídico penal em síntese para os constitucionalistas de forma restrita todo bem jurídico penal deve estar dentro da constituição para as teorias constitucionais amplas eles admitem que a constituição é um parâmetro e aí a gente vai responder a pergunta de um querido amigo que fez a pergunta mas a fé pública não está dentro da constituição federal evidentemente se você for adotar a teoria constitucionalista restrita você vai afastar a fé pública por ela não ser objeto de dimensão constitucional da proteção do bem jurídico penal agora se você for adotar as teorias constitucionalistas amplas e elas são em sua maioria trabalhada pela maioria dos juristas elas admitem que a constituição funciona como um parâmetro de identificação desse bem jurídico penal então encerramos aqui esse breve panorama sobre a evolução teórica do bem jurídico e evidentemente como eu disse nós estamos no estágio da concepção constitucionalista agora a gente vai fazer para encerrar nossa aula a gente vai fazer um aprofundamento maior dentro dessa visão constitucionalista e vamos analisar um pouco a obra do professor Klaus Ruxin para a construção do conceito de bem jurídico e suas implicações na dogmática penal e vamos encerrar com o conceito de bem jurídico do professor Klaus Ruxin que eu acho que dentro das concepções constitucionalistas é hoje o conceito mais moderno o conceito que deve ser lido e replicado Ruxin então inicia com uma primeira questão Ruxin fala o seguinte a lesão ao bem jurídico tem que ser pressuposto da intervenção penal não existe intervenção penal sem prévia lesão ao bem jurídico se aquele comportamento não lesiona um bem jurídico eu não posso ter intervenção penal então partindo daquela premissa que o direito penal tem que tutelar determinados bens jurídicos ditos mais importantes e a gente tem vida patrimônio integridade física honra administração pública etc dessa premissa se impõe uma outra exigência a delimitação da intervenção penal tem que ser substancial e nesse aspecto Ruxin começa analisando duas hipóteses primeira hipótese a questão das meras imoralidades segunda hipótese a questão do direito contravencional como é que vão ficar então aqueles comportamentos taxados de meras imoralidades frente a teoria do bem jurídico e como vão ficar por exemplo as questões pertinentes ao direito contravencional dentro da concepção teórica do bem jurídico então vamos trabalhar primeiro vamos trabalhar a primeira hipótese que seria a hipótese da exclusão das meras imoralidades da intervenção penal a principal questão quando se fala em imoralidade no elo entre imoralidade e direito penal é logicamente abrande o chamado direito penal sexual e como eu já disse lá no início da transmissão na Alemanha até 1969 eram tipificadas penalmente condutas como homossexualismo entre adultos sodomia difusão de pornografia e outras condutas similares porém se nós formos analisar esses comportamentos evidentemente essas ações quando realizadas quando realizadas entre adultos capazes e de forma consensual não tem qualquer capacidade de afetação ao bem jurídico evidentemente nelas falta o que Roxin chamava de real capacidade lesiva guardem essa expressão ela é uma expressão marcante de Roxin ou seja pode-se até considerar tais ações homossexualismo entre adultos difusão de pornografia pelo whatsapp você pode considerar isso imoral mas não como uma efetiva lesão ao bem jurídico daí desse questionamento surge uma importante questão no campo da política criminal é possível incriminar ações imorais e não lesivas a bens jurídicos e essa é a primeira questão que se responde ou seja antes da gente abraçar aquele dogma como eu falei no início que o direito penal tutela os bens jurídicos mais importantes eu tenho que me perguntar vem cá eu posso incriminar uma ação imoral e não lesiva a bens jurídicos lá no ambiente de reforma repetir a expressão de vogue sim sim vejam bem como eu estava dizendo então retomando aqui a pedido da pergunta do amigo existem certas imoralidades principalmente no campo do direito penal sexual que não afetam determinados bens jurídicos e aí eu citei como exemplo um assexualismo entre adultos transmissão de pornografia evidentemente pornografia não envolvendo menor não envolvendo adolescente todas aquelas interconhecências pornografia de um material pornográfico entre adultos via whatsapp muito comum nos grupos masculinos principalmente dos solteiros nesses comportamentos nessas meras imoralidades falta o que o Roxin chamava de real capacidade lesiva ou seja o que é real capacidade lesiva eu posso considerar esse comportamento imoral mas ele de forma alguma afeta qualquer bem jurídico do teu lado e daí a gente tem essa importante questão como é que eu faço diante da potencial criminalização de ação imoral e não lesiva bem jurídico isso foi muito visto na Alemanha no ambiente de reforma do código penal da Alemanha a partir da década de 70 lá em 62 um dos anteprojetos fazia uma menção expressa a criminalização de comportamentos moralmente reprováveis segundo o comportamento comum ainda que não provocassem lesão ao bem jurídico naquela época era uma tentativa do código penal alemão nesse projeto de reforma manter a criminalização do homossexualismo e da sodomia mas evidentemente prevaleceu o projeto de 66 inclusive da mão de Roxin onde se reconheceu que as penas serviam exclusivamente para a proteção desses bens jurídicos sustentando a impunidade de meras de comportamentos meramente imorais e essa é a primeira hipótese a segunda hipótese diz respeito às contravenções no direito penal como é que vão ficar as contravenções diante do bem jurídico tutelado e a temática aqui gira em torno do seguinte reconhecimento as contravenções penais elas transitam num ambiente não de violação a bens jurídicos mas elas estão mais ligadas diretamente à infringência de certas regulamentações estatais que visam o bem estar comum é disso que trata o direito convencional para que vocês tenham uma exata dimensão do que eu estou falando os idealizadores teóricos do chamado direito contravencional e aí eu estou falando de Goldsmith de Eric Wolf de Schmitt eles pegavam uma clara distinção e eles falavam o seguinte o direito penal atua na proteção de bens jurídicos previamente existentes vida propriedade integridade física ou seja aqueles aspectos ligados à temática dos direitos fundamentais e o direito contravencional ele estaria ligado a infrações a regulamentações estatais e deveria ser objeto de sanções não criminais ou seja os próprios idealizadores do chamado direito contravencional diziam pregavam a separação não direito penal é para proteger bem jurídico existencial vinculado a direito fundamental direito contravencional é diferente ele está ligado à regulamentação estatal e deve ser objeto de sanções não criminais depois é que houve essa mistura do direito contravencional da inserção das contravenções dentro do campo penal a questão é que uma efetiva lesão à integridade física uma lesão corporal por exemplo uma efetiva lesão ao patrimônio um crime de roubo ele constitui um fato punível na sua própria essência porque ele viola um bem jurídico pré-existente um bem jurídico um bem jurídico facilmente identificado por outro lado a criminalização de determinados comportamentos que podem ser taxados como socialmente reprováveis por exemplo vadiagem o antigo artigo 59 da nossa lei de contravenções penais servir bebidas alcoólicas a quem se acha em estado de embriaguez o artigo 63 da lei de contravenções penais ou seja criminalização de certos comportamentos socialmente reprováveis ou mesmo a criminalização de alguns mandatos a criminalização de algumas proibições típicas da organização administrativa e do bem-estar social como por exemplo dirigir a aeronave sem estar devidamente licenciado é o artigo 33 da lei de contravenções penais esses comportamentos obviamente eles não se encaixam na concepção material de delito porque eles não afetam bens jurídicos eles não têm a real capacidade lesiva dita por Roxin bom então vimos a primeira questão da teoria constitucionalista de Roxin que é a lesão efetiva ao bem jurídico como pressuposto da intervenção penal o segundo aspecto que Roxin trabalha é a delimitação conceitual do bem jurídico e a principal questão acerca dessa delimitação diz respeito a insuficiência dessas definições anteriores como é que eu vou encaixar por exemplo um crime de perigo abstrato dentro da concepção de bem jurídico como é que eu vou encaixar um crime ambiental um crime econômico um crime tributário dentro da concepção de bem jurídico e é isso que Roxin procurou buscar com a delimitação conceitual vamos construir um conceito vamos construir um conceito que abarque tanto esses bens jurídicos pré-existenciais que são facilmente identificáveis quanto esses outros bens jurídicos que também merecem ser alvo de proteção penal e essa é a grande questão porque a frio modo e agora partindo por um exemplo esdrúxulo imagina um traficante de drogas parado na esquina da favela com um fuzil pendurado na bandoleira e só mais nada sem fazer nada qual é o bem jurídico que está afetado por esse comportamento o fato daquele traficante estar ali portando um fuzil evidentemente o bem jurídico tutelado seria a paz pública e olha como é que é difícil delimitar a paz pública e fazer a sua correlação com a efetiva lesão ou com uma periclitação a um bem jurídico certo e é isso que o Roxin vai trabalhar então a primeira questão que ele coloca é o seguinte existe uma delimitação insuficiente dos bens jurídicos quando eu trabalho o conceito de bem jurídico ligado àqueles bens individuais vida dignidade sexual propriedade incolumidade física honra isso é facilmente identificável porque até deriva daqueles direitos fundamentais pré-existentes dos direitos chamados de jus naturais agora existem outros bens coletivos incolumidade pública paz pública administração pública administração da justiça ou seja que não se encaixam nessa concepção pré-existencial porque são bens jurídicos criados pelo próprio Estado mas também são merecedores de uma sanção penal a partir de uma concepção material de delito não a partir de uma concepção meramente formal certo? então essa é a primeira grande questão a questão que eu não posso é tão somente construir um conceito de bem jurídico voltado para esses bens jurídicos previamente existentes que são facilmente identificáveis eu tenho outros bens jurídicos coletivos que não são pré-existentes porque foram criados pelo próprio Estado paz pública incolumidade pública administração pública administração da justiça ordem econômica ordem tributária mas também merece a violação a esses bens jurídicos produtos do Estado também reclama uma sanção penal a partir de uma concepção dogmática material do conceito de delito e a segunda questão trabalhada por Roxinha é a seguinte existem uma série existe uma série de fatos puníveis principalmente no campo dos delitos econômicos tributários ambientais que violam tão somente mandatos típicos da organização administrativa estatal mas a relevância desse bem jurídico criado merece é merecedora de proteção do campo penal então daí é enorme dificuldade de se construir um conceito sólido de bem jurídico porque o conceito de bem jurídico deve ao mesmo tempo abarcar aqueles direitos individuais pré-existentes vida dignidade sexual propriedade e ao mesmo tempo eles devem abarcar aqueles bens jurídicos construídos pelo Estado incolumidade pública paz pública administração pública além disso essa concepção teórica também tem que proteger fatos puníveis que são desenhados em cima de mandatos típicos de organização administrativa crime contra ordem econômica crime ambiental crime tributário ao mesmo tempo eu tenho que afastar as imoralidades e diferenciar quais são as contravenções que afetam ou não afetam bens jurídicos e daí a enorme dificuldade de se moldar um conceito dentro dessa concepção moderna de bem jurídico bom então o que seria essa concepção constitucionalista de Roxin para o bem jurídico em 66 evidentemente naquele ambiente de alteração do código penal alemão Roxin parte do seguinte ponto a concepção do bem jurídico é a própria ordem constitucional a concepção do bem jurídico a identificação do bem jurídico ela tem que estar na ordem constitucional por isso ele é tido como uma teoria constitucionalista do bem jurídico por quê? porque somente a partir dela o legislador penal pode ter alguma restrição pode ter alguma demarcação para eleger determinados comportamentos como dignos de proteção penal e descriminalizar certas condutas como nós vimos lá é no pacto constitucional que estão as decisões importantes e aí a gente vai trabalhar evidentemente dentro da teoria do direito constitucional com a chamada teoria do escalonamento jurídico em que toda norma retira o seu fundamento de validade de uma norma hierarquicamente superior e aí adotando aquele modelo que é o siniano do direito constitucional a gente vai firmar dentro desse modelo de que aquelas decisões políticas fundamentais onde estão a forma de governo onde está a tripartição de poderes e principalmente a consolidação das garantias e direitos individuais elas são os pilares estruturantes do Estado e são desses pilares que podem ser extraídas as limitações do poder de punir do Estado no indivíduo sob pena de eventual violação dessa transposição de poder transformar um Estado num monstro gigante que é a concepção hobbesiana lá no livro de Thomas Hobbes do Leviatã então para Roxin os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes ou finalidades que são necessárias ao indivíduo ao seu livre desenvolvimento no âmbito de um sistema socialmente estruturado então esse é o conceito de bem jurídico construído por Roxin e que vai abarcar todas aquelas situações então vou repetir para vocês para quem está anotando evidentemente podem anotar para Roxin ultrapassando todos aqueles problemas prévios que nós enfrentamos os bens jurídicos o conceito de bem jurídico é o seguinte os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes e com ele circunstâncias pré-existentes ou finalidades que são necessárias ao indivíduo e o seu livre desenvolvimento no âmbito de um sistema socialmente estruturado quando Roxin fala que os bens jurídicos são circunstâncias pré-existentes obviamente ele está fazendo referência àqueles direitos fundamentais facilmente identificados vida incolumidade física patrimônio e por aí vai e quando ele no mesmo conceito coloca finalidades necessárias ao indivíduo e ao seu livre desenvolvimento num sistema socialmente estruturado ele consegue abarcar aqueles bens jurídicos chamados de coletivos paz pública administração pública fé pública e consegue abarcar também aqueles mandatos aquelas ações típicas da estrutura administrativa típica dos delitos ambientais dos delitos contra a ordem tributária dos delitos econômicos é a partir daí que ele consegue fazer essa conformação teórica do bem jurídico então dessa forma Klaus Roxin vai superar a concepção de bem jurídico baseada nos interesses de modo geral ou seja no generalismo e substitui por circunstâncias pré-existentes e finalidades então ele trabalha nessa concepção bipartida na hora de conceituar o bem jurídico o bem jurídico como circunstância pré-existente englobando aqueles bens jurídicos pré-existentes ao próprio Estado vida patrimônio e ele também consegue englobar os bens jurídicos frutos da criação do próprio Estado ordem pública administração da justiça ordem tributária e ordem econômica então a partir dessa concepção constitucional de bem jurídico extraem-se alguns enunciados e é desses enunciados que nós vamos identificar aquelas questões controversas primeiro enunciado combinações penais arbitrárias não protegem bens jurídicos o que que Roxin quer dizer com isso? que não se pode exigir por exemplo que um cidadão reverencie um símbolo reverencie uma bandeira sob pena de intervenção penal pois esse comportamento não se presta liberdade individual dentro daquele ambiente socialmente estruturado dentro de um Estado liberal nem mesmo para desenvolver a própria capacidade desse sistema social como o segundo enunciado então vou repetir o primeiro enunciado combinações penais arbitrárias não se pedem não protegem bens jurídicos qualquer combinação penal baseada em arbitrariedade não vai exigir não vai proteger bens jurídicos então está afastada dessa concepção teórica do bens jurídicos e aí como exemplo ele fala olha é impossível que como por exemplo no nacional socialismo de Hitler o indivíduo seja obrigado a reverenciar a bandeira nazista um símbolo nazista uma insígnia ou qualquer coisa sob pena de intervenção penal como o segundo denunciado Roxin vai dizer o seguinte olha as finalidades puramente ideológicas não protegem bens jurídicos e essa proteção de finalidades puramente ideológicas ela estaria vedada pela mesma razão então a famigerada proteção da honra e sangue da raça alemã lá na época do nacional socialismo típica do regime nacional socialista também estaria totalmente descartada só pra ambientar vocês nesse cenário da Alemanha nazi né existiam as chamadas leis de Nuremberg leis penais penais e processuais então existiam tipificações assim é proibido é casamento ou qualquer relação sexual entre um alemão e uma pessoa de sangue não alemão é vedado que um cidadão de sangue não alemão tenha empregado doméstico alemão de sangue alemão abaixo de 45 anos de idade ou seja leis que defendiam ideologicamente a supremacia da raça ariana né e eram prescrições penais sujeitas a pena inclusive pena capital então o segundo enunciado são as que as finalidades puramente ideológicas não protegem bens jurídicos um terceiro enunciado as meras imoralidades não lesionam bens jurídicos ou seja o que vai dizer o seguinte é determinados comportamentos aqueles comportamentos taxados né é pelo senso comum como imorais prática homossexual transmissão de pornografia entre adultos e por aí vai quando praticados entre pessoas adultas capazes de forma consensual devem ser excluídos desse espectro de proteção penal justamente porque elas são nocivas a própria concepção de liberdade individual que cada um tem né então estariam descartadas as meras imoralidades as contravenções penais o que sim faz um quarto enunciado diz o seguinte olha as contravenções penais também tem um potencial de lesionar bens jurídicos e aí não vão entrar todas as contravenções penais e ele vai falar o seguinte dentro dessa concepção constitucional né de bem jurídico né que engloba tanto as situações pré-existentes vida patrimônio e aquelas finalidades criadas pelo estado ordem pública administração pública por aí vai as contravenções penais visam a proteção desses interesses passíveis de intervenção penal então se eu tenho uma contravenção penal que visa a proteção dessa determinada finalidade ela vai ser legítima agora quando a regulação estatal né sancionadora a partir de uma contravenção penal não expõe esse grau de proteção evidentemente ela se converte num preceito arbitrário e ela vai ser transportada para o primeiro anunciado de Roxin de que o direito penal não o bem jurídico não abarca as meras imoralidades e aí esvazia sua própria razão de ser certo bom uma outra questão né trabalhada também pelo professor Claudio Roxin né tira como um quarto ponto aqui da nossa aula é a questão da mutabilidade do conceito de bem jurídico isso é importantíssimo por quê a concepção teórica do bem jurídico vejam vocês ela não é estática de forma alguma ela é estática por quê porque as finalidades constitucionais elas estão abertas às mudanças sociais e a própria evolução científica sob pena do fenômeno de fossilização da ordem constitucional né um teórico que trabalha muito bem dentro dessa ideia é o professor Winfried Hassner né trabalha essa ideia de que as finalidades constitucionais estão sempre abertas né a própria mudança social e evolução científica então por exemplo atualmente você tem é a transmissão de pornografia entre adultos não é objeto de intervenção penal né você tem aí naqueles grupos né acho que dos femininos também mas dos masculinos com maior frequência aquela transmissão né de material pornográfico evidentemente que a gente não está falando de material pornográfico envolvendo crianças envolvendo adolescentes envolvendo pessoas vulneráveis né a gente está falando daquele material pornográfico adulto permitido que é transmitido aí pelas redes de whatsapp né isso vai de encontro à concepção teórica do bem jurídico já que as meras imoralidades elas não lecionam efetivamente bens jurídicos né porém vamos supor que num futuro né por conta de sob o ponto de vista científico eu estou falando sob o ponto de vista dessa evolução científica de que trata Hassler né é haja uma 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 conclusão científica de que esse consumo de que essa transmissão de pornografia esteja fortemente ligado ao cometimento de delitos sexuais e aí sim o que sim fala que estaria autorizado eventual intervenção penal porque aí ele passaria a ser um bem jurídico é objeto de proteção então como conclusão a gente pode dizer que no que diz respeito à mutabilidade da concepção de bem jurídico ela opera no plano real ela está associada ou às mudanças sociais ou aos avanços científicos e eu já dei um exemplo aqui pra vocês aliás dei dois exemplos dei o exemplo do código penal alemão que até 69 tinha tipificação do delito de homossexualismo entre adultos e dei o nosso exemplo do código penal brasileiro a partir do antigo artigo 240 que até 2005 criminalizou o adultério e por uma questão de mudança social esse comportamento deixou de ser objeto da proteção penal através da vertente mutabilidade da concepção do bem jurídico bom uma outra coisa que eu quero esclarecer também é que essa concepção teórica do bem jurídico ela não conduz a uma definição fechada ela tem dotada de uma capacidade de oferecer conclusões isso o conceito é esse isso se encaixa em finalidade isso se encaixa em bem jurídico pré-existente pelo contrário essa concepção jurídica essa concepção teórica do bem jurídico ela serve de norte ao legislador enquanto no momento de formatação das leis penais e serve de norte ao intérprete permitindo assim o que? uma operacionalização do próprio sistema penal para que ele seja um sistema uniforme e coerente do ponto de vista dogmático então a partir daí a concepção teórica do bem jurídico ela busca o que? uma limitação dessa intervenção punitiva e ao mesmo tempo uma oferta racional aos problemas do campo penal para que a gente desenvolva de forma racional todos os problemas que vão surgir aí no nosso caminhar na teoria da norma penal na teoria do delito e na teoria da pena então a partir dessa visão pode-se legitimar a intervenção penal por exemplo em delitos de participação e instigação ao suicídio ou seja eu não posso legitimar uma auto-lesão imagina que o indivíduo resolve dar fim à própria vida ela resolve dar fim à própria vida eu não posso eu não posso enquanto concepção do bem jurídico legitimar criminalizar essa conduta mas eu posso sim fazer uma intervenção penal em cima de delitos de participação de delitos de indução a figura do agente auxiliar a figura do agente indutor a figura do agente instigador essas condutas meramente acessórias à disposição da própria vida ou seja seria a lesão ao próprio bem jurídico vida elas podem ser penalizadas a própria questão do aborto a proteção da vida em formação ela também pode ser e deve ser objeto de criminalização e a gente também entra no campo por exemplo do consumo próprio de entorpecentes porque a legislação de entorpecentes sob o ponto de vista de justificação da intervenção penal que é feita a partir da teoria do bem jurídico ela protege o bem jurídico saúde pública saúde coletiva ora mas se o indivíduo ele consome material entorpecente e aí lesa apenas a própria saúde ele está fora de objeto de proteção e por isso parte da doutrina considera que o artigo 28 ele deve ser afastado do ordenamento penal justamente por falta de lesão efetiva a esse bem jurídico saúde pública na medida em que o usuário está afetando tão somente a própria saúde bom para finalizar a nossa exposição aqui nós vamos enfrentar nós temos que também tratar de outros dois conceitos que o professor Ruxin trata que é o chamado direito penal de risco e o direito penal de perigo então dentro desse campo a vinculação do direito penal a concepção de bem jurídico ela não se restringe a tão somente quando verificada uma efetiva lesão ao bem protegido pela norma certo a concepção do bem jurídico ela também está ligada a criação de um estado de perigo a vinculação do bem jurídico a um estado de periclitação ao seu estado de perigo também legitima a intervenção penal isso se verifica nos casos por exemplo de crimes de perigo concreto crimes de perigo abstrato ou mesmo nos casos de tentativa inidônea uma vez que no plano concreto não houve qualquer lesão ao bem jurídico então vamos pegar aqui um crime de perigo abstrato por exemplo porte de arma ele sequer lesiona o bem jurídico para as públicas mas o simples fato de um indivíduo portar uma arma e aí a gente volta para aquele exemplo que eu dei do traficante na esquina o simples fato dele portar aquela arma de fogo cria um estado de periclitação do bem jurídico protegido que é a paz pública ao mesmo tempo imagine uma tentativa inidônea uma tentativa chamada de tentativa branca até num crime de homicídio um indivíduo determinado a dar fim a vida de um seu desafeto faz 20 disparos de arma de fogo mas não afeta não acerta nenhum dos disparos ou seja não causa nenhuma lesão efetiva então estamos diante de um comportamento que não criou uma lesão efetiva ao bem jurídico vida mas o colocou em risco o colocou em perigo então portanto Roxin trata desses temas dentro do chamado direito penal de risco direito penal de perigo dizendo que a concepção teórica do bem jurídico não está tão somente vinculada à lesão efetiva ao bem jurídico mas ela também aparece quando um comportamento desviante cria estados diferentes de perigo e de risco aquele bem jurídico penalmente protegido e por fim um último aspecto protetivo que também não pode passar em branco dentro da concepção de bem jurídico é que esse aspecto de proteção que se dá ao bem jurídico assim como ele não alcança as meras imoralidades ele também não pode alcançar aquelas atitudes internas os desejos internos sem que haja qualquer exterioração desse comportamento é o chamado do direito à perversão isso tem um nome no campo da filosofia penal que é o direito à perversão o que é o direito à perversão? o direito à perversão é aquela atitude interna aquele mero desejo então por exemplo o indivíduo está na praia e aí passa lá de biquíni aquela atriz famosa aquela mulher bonita aquela mulher escultural e evidentemente o indivíduo está ali na praia olhando se for casado está de óculos escuros lógico disfarçando bem mas enfim o que ele faz? ele olha aquela mulher bonita e tal e sente um desejo sente uma vontade sexual sente uma atração sexual só que ele não exterioriza qualquer ato de violação à dignidade sexual daquela mulher então portanto essa atitude interna esse mero desejo que é chamado de direito à perversão ele não cria sequer um estado de perigo ele não lesiona nem cria estado de perigo aquele bem jurídico protegido portanto ele vai estar aí fora da concepção teórica do bem jurídico bom então gente eu quero agradecer a vocês imensamente essa foi a minha primeira participação aqui no Periscopo quero agradecer todo mundo que participou que ficou aí espero sinceramente ter contribuído de alguma forma para a construção jurídica de vocês para a formação do conhecimento jurídico como bibliografia dentro desse tema a gente indica aí existem dois livros do Cláudio Roxin que tratam desse tema e tem tradução para o português novos parâmetros críticos do direito penal e o outro é a concepção do bem jurídico penal existe também um livro do professor Luiz Regis Prado que trata sobre o assunto o livro do professor Juarez Tavares também trata tangencia o assunto teoria do injusto penal mas as principais doutrinas que afetam o tema infelizmente elas estão ou em língua alemã ou em língua espanhola que são os tratados de direito penal do professor Cláudio Roxin os livros de Von List de Bind tem muita literatura espanhola também de Cereso Mir e por aí vai mas queria agradecer então vamos encerrar essa transmissão mais uma vez para quem vai fazer a prova de delegado Mato Grosso do Sul boa sorte faça a prova com tranquilidade concurso público tudo tem tudo tem o seu tempo entendeu é uma questão de esforço e também um pouco de sorte o aluno ele chega num nível de preparação que ele já está pronto já está ali formatado para passar mas aí tem um pouquinho do fator sorte também e o estudo para concurso ele tem que ser continuado ele tem que ser aquele estudo do dia a dia aquela vitória aquela batalha de cada dia que você tem que passar e depois quando você consegue a aprovação isso é muito gratificante esse ano eu tive a felicidade de preencher várias declarações de idoneidade para alunos meus que passaram para delegado de polícia para a magistratura e para o ministério público então isso deixa a gente muito motivado ao saber que aquele aluno não só conquistou o seu objetivo mas também ele chegou ele vai ser um 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 membro de uma carreira pública altamente preparado que chegou com uma concepção teórica sólida e que provavelmente não vai deixar de estudar então vou agradecer aqui a vocês até a próxima transmissão na próxima transmissão nós vamos vamos dar uma continuidade a esses temas da introdução ao estudo crítico do direito penal na próxima transmissão a gente vai tratar de sistemas penais e conceito de crime uma aula muito importante conceito de crime e a gente vai trabalhar aí todas aquelas concepções do crime enquanto modelo etiológico modelo sociológico modelo político e aí vai trabalhar o conceito material o conceito formal e o conceito ontológico de crime para a gente entender como funciona o sistema penal em si então gente muito obrigado é isso aí fiquem com Deus e até a próxima transmissão aí e aí Obrigado.